Música Dos 110 milhões de livros didáticos destinados a estudantes do ensino fundamental e médio, 90% já foram entregues. A previsão é de que todos os exemplares do Programa Nacional do Livro Didático, PMDL, 2016, sejam distribuídos até o início do ano letivo. Nesse ano, os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental receberão livros novos. Já as turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e os estudantes do ensino médio receberão uma complementação de exemplares que deverá atender a demanda de novos alunos. Essa é a primeira edição do programa que estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental recebem livros de arte. De Brasília, Leandro Alarcon.